Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos dar início a nossa aula de hoje, nossa aula de número 24. Meus amores, vocês se lembram que sexta-feira a tia Jéssica mandou um vídeo para vocês de uma historinha cantada dos patinhos coloridos? Lembram? Ah, era desses patinhos aí, né, que estão na tela para vocês. Um patinho de cada cor. A historinha fala que os patinhos queriam ficar mudando de cor, certo? A tia Jéssica preparou para vocês, ao longo dessa semana, atividades relacionadas a esse vídeo. Então, cada dia nós iremos fazer a atividade de um desses patinhos, tá bom? Trabalhando a cor deles, tá? Então, todos os dias nós iremos falar sobre o patinho que nós iremos trabalhar e assistir o vídeo novamente, para que assim a gente recorde e fixa a historinha na cabeça, tá bom? Meus amores, então vamos assistir junto com a tia Jéssica novamente o vídeo? O patinho amarelinho resolveu mudar de cor, usou tinta colorida e azul, ele ficou Viu o patinho azul, viu o patinho azul, viu o patinho azul, viu o patinho azul, viu o patinho azul O patinho azuzinho resolveu mudar de cor, usou tinta colorida e vermelho, ele ficou Viu o patinho vermelho Viu o patinho vermelho O patinho vermelhinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e verdinho ele ficou Viu o patinho verdinho O patinho que era verde resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e amarelo ele ficou Viu o patinho amarelo O patinho amarelinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e azul ele ficou Viu o patinho azul Viu o patinho azul Viu o patinho azul Viu o patinho azul O patinho azulzinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e vermelho ele ficou Viu o patinho vermelho Viu o patinho vermelho Viu o patinho vermelho Viu o patinho vermelho O patinho vermelhinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e verdinho ele ficou Viu o patinho verdinho Viu o patinho verdinho Viu o patinho verdinho O patinho que era verde resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e amarelo ele ficou Viu o patinho amarelo Viu o patinho amarelo Viu o patinho amarelo Viu o patinho amarelo E aí, meus amores, gostaram da musiquinha? Espero que sim, a Tia Jéssica fez com muito carinho para vocês, tá bom? Essa musiquinha conta a história do patinho, né? A história começa com que patinho, vocês se lembram? Ah, e com esse patinho aqui, o patinho amarelo, que fala o patinho amarelinho resolveu mudar de cor, certo? Então, hoje, nós iremos fazer a atividade deste amiguinho aqui, do patinho amarelinho. Então, agora vocês vão lá para a folhinha de linguagem plástica, onde tem um patinho desenhado, tá bom? Esse patinho, meus amores, nós vamos colar, colar papelzinho sobre ele. Vocês têm aí na casinha de vocês um pacotinho com materiais que a Tia Jéssica mandou para vocês utilizarem na linguagem plástica. Nesse pacote, tem um rolinho de papel crepom amarelo, certo? Então, vocês vão picotar esse papel crepom e vão colar sobre o patinho, para ele ficar amarelinho, certo? Então, façam essa atividade bem linda, que a Tia Jéssica espera ansiosamente uma foto de vocês com essa atividade concluída, tá bom? Por hoje é só, um beijo bem grandão no coração de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima! Fiquem com Deus e até a próxima!